Aqui no chão, cadê o pinhão? Aqui no chão, cadê o pinhão? Aqui a aranha mordeu a minha mão Enchi o saco, um saco e meio Jogo no burro, meu saco cheio Enchi o saco, um saco e meio Joguei no burro, meu saco cheio Passei o mês todo catando Passei o mês todo catando Voltei pra casa com a mão agonando Votei pra casa com a mão agonando Passei o mês todo catando Passei o mês todo catando Voltei pra casa com a mão agonando Voltei pra casa com a mão agonando Dinheiro sim, dinheiro não Dinheiro é pouco pro meu pinhão Dinheiro sim, dinheiro não Dinheiro é pouco pro meu pião